E o Agricultura BR destaca mais uma vez aqui o Fundo Rural, que tem o prazo para adesão dos produtores rurais ao refis até o final deste mês. Recentemente, tivemos a ProSoja do Mato Grosso se posicionando contra a adesão por parte dos produtores. Acompanhe mais detalhes na reportagem. O prazo para adesão ao refis do Fundo Rural encerra no próximo dia 30 de abril. É o momento máximo para que os produtores rurais aceitem o programa de parcelamento de débitos junto ao fundo. A deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina Corrêa da Costa, comentou o prazo e as propostas da FPA para alteração. Foram derrubados todos os vetos presidenciais, então acabou a multa, acabaram-se os juros, o parcelamento é 176 meses, não tem mais a sucumbência dos contratos advocatícios. Enfim, no âmbito legislativo do que tinha se proposto, já foi tudo feito. O que nos resta agora? Primeiro, o prazo da adesão está acabando, é dia 30 de abril. Quem quiser aderir a esse refis rural tem que ir na receita, se declarar, declarar o que deve e fazer aí o seu parcelamento. Pagar a adesão, 2,5% e fazer o parcelamento. O que ainda falta para ser resolvido do Fundo Rural? A modulação do Supremo, que nós estamos agora, vamos, estamos tentando fazer uma pauta com a presidente para ver se se coloca em votação no plenário do Supremo. E aí, para ver se é possível, se o Supremo julga logo esse quesito, para ver se nós conseguimos essa modulação. E também tem um projeto de lei, 9252, do deputado Jerônimo, que está na Câmara e nós temos lá um pedido de urgência para ele ser colocado em votação, que é a remissão também de todo passado, que é basicamente igual ao que o Supremo está fazendo. Para a prossoja de Mato Grosso, o produtor rural não deve aderir ao refis do Fundo Rural. Definiu por unanimidade ao produtor rural de soja e milho em não aderir ao refis do Fundo Rural, motivo o qual levou a tomar essa decisão, que em 2010, reiterada em 2011, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento do Fundo Rural era inconstitucional. Por nossa surpresa, em março de 2017, ele torna esse Fundo Rural constitucional. Então, nós entendemos que esse período, até março de 2017, não é devido pelo produtor rural. Por isso, na nossa Assembleia, foi recomendado ao produtor em não aderir a esse refis aí colocado pelo governo, por entender que não é devido por nossa classe. No último dia 4 de abril, cerca de 10 mil produtores rurais brasileiros se reuniram em frente ao Congresso Federal em Brasília para protestar contra o Fundo Rural e, principalmente, a cobrança retroativa do fundo, referente ao período em que foi considerado inconstitucional entre 2011 e 2017. Chega aí, família, dá o teu recado aí e vamos juntos mostrar a força do agro unido.